O nível de cara de pau, de deslumbramento, de falta de noção da primeira-dama Janja já tá chegando no seu ápice. Janja, que vamos lembrar, sente como se fosse ela a presidente da república, sente como se alguém tivesse votado nela, como se ela fosse ministra do governo, como se ela fosse alguma autoridade da república, como se ela representasse o Brasil internacionalmente, como se ela fosse alguém, né, já começa por aí. Essa pessoa que é odiada até entre os próprios petistas, os próprios esquerdistas, os deputados e dirigentes partidários do PT já falam abertamente que ela é um estorvo, que ela atrapalha o governo, que ela piora a imagem do governo. Todas as suas viagens e seus stories, né, e atuando como uma blogueirinha de luxo, indo inclusive pra lojas de luxo enquanto a população passa fome, enquanto a população vive na miséria, enquanto a população trabalha muito, paga muito imposto e não recebe quase nada em troca e fica refém da criminalidade. Pois muito bem, enquanto tudo isso acontece, tá lá Janja viajando o mundo, aproveitando a vida, enquanto vários estados vivem desastres e a gente não vê ou lê uma linha sequer de solidariedade, né, por parte da Janja. E vamos lembrar que historicamente o Brasil sempre teve primeiras damas que atuaram de maneira muito significativa, muito forte, principalmente na área de assistência social, que foram respeitadas por atuar na área de assistência social, que eram figuras, porta-vozes que aumentavam a popularidade do governo. Às vezes até tinham popularidades que ultrapassavam ou que batiam junto com a popularidade do presidente da república, porque de fato trabalhavam e exerciam um papel chave, né, pro país. Diferente da Janja, que não exerce papel de assistência social coisa nenhuma, que exerce, aliás, o papel contrário. Ela representa o que o governo petista tem de pior, de se tirar dos mais pobres, de saquear institucionalmente os mais pobres e de passar para os mais ricos, por meio de jatinhos e viagens oficiais, por meio de compras de artigos de luxo e também pelo deslumbramento, né, e por uma autoestima excessiva que faz com que ela acredite que ela esteja acima de tudo e de todos. Uma arrogância, uma soberba e que agora atingiu o seu ápice. A gente vai falar sobre o que a primeira dama fez para atingir esse ápice logo depois que você se inscrever no canal, e você clicar no sininho para receber as notificações, que você compartilhar esse vídeo, deixar o seu like para fortalecer o canal e eu também vou pedir para você se inscrever no Clube MVL, o clube em que você tem notícias dos bastidores de Brasília, dos três poderes, que você tem informações em primeiríssima mão e lembrar que sou pré-candidato à prefeitura da cidade de São Paulo e eu preciso do seu apoio nessa pré-campanha, eu preciso bater, comecei muito bem já com 8% na primeira pesquisa da Datafolha, preciso bater os dois dígitos para demonstrar força, para a gente chegar muito forte já na época eleitoral, no período eleitoral e para isso eu preciso que você me ajude a organizar eventos de pré-campanha na sua região, no seu bairro, né, manda, preenche o formulário aqui na descrição do vídeo, né, você que tem uma associação de morador, associação de comerciante, você que conhece problemas gritantes do seu bairro, que eu posso gravar, que eu posso mostrar, que eu posso bater um papo e dialogar com toda a comunidade, né, que mora no seu bairro, na sua região, que eu possa escutar todos os problemas e levar o que eu já tenho de solução do meu plano de governo, eu preciso da ajuda de vocês, então se você quiser contribuir para o projeto Muda São Paulo, basta você preencher aí o formulário que vai estar no link na descrição. Pois muito bem, veja só o que é que a primeira-dama Janja disse quando questionada, né, sobre o G20, o G20 junta, né, os 20 países com as maiores economias do mundo, incluindo aí o Brasil e na fatídica foto de chefes de Estado que representam cada país do G20, quem estava lá Janja, a única que não tem mandato eletivo, a única que não representa o seu país, a única que não era nem chefe de Estado, nem chefe de governo participando da foto oficial como uma encherida inconveniente, achando que ela detém poder, achando que ela detém legitimidade democrática, achando que ela recebeu algum voto quando não recebeu nenhum voto, zero, Janja não representa um brasileiro sequer, Janja não representa ninguém, mas estava de intrometida na foto do G20, mais do que isso, veja só o que ela disse. Agora que eu falei, até esses dias numa reunião que eu estava lá no G20, e todo mundo fica falando, o que que eu quero fazer direto, presidente, eu quero dizer, eu quero dizer, eu vou estar sempre, ninguém me deu aquele lugar, eu conquistei. Mas conquistou que lugar? Você não conquistou lugar de chefe de Estado, foto oficial do G20 é foto para chefe de Estado, você não conquistou nada, nem ninguém te deu nada, ninguém te deu mandato, ninguém te deu voto, realmente, e você também não conquistou nada não, qual foi a sua grande conquista? Qual que é o grande feito da sua vida, Janja? Qual que é a sua carreira, a sua trajetória de militância política que te credenciou para estar na foto oficial do G20? Zero, eu posso ser o inimigo número um e bater de frente com Lula e com seus ministros, mas eu reconheço que o Lula lidera militância, que o Lula disputou a eleição e venceu três vezes, que o Lula representa os seus sindicalistas, a turma da esquerda universitária, que ele tem a sua trajetória política e a sua militância. Eu posso considerar o Lula um bandido, um criminoso, um sujeito autoritário, eu posso culpar o Lula por muitas coisas, mas ele não é culpado de ter sido eleito, ele não é culpado de ter a militância e de ter o grupo político que ele formou, que ele constituiu. coisa que você nem isso fez, Janja. Então você está com o que há de mais podre na sociedade, na humanidade e na classe política brasileira por pura escolha. Agora, isso não te credencia como nada. Você não conquistou nada. Você não trabalhou por nada. Você não teve o voto de ninguém. E você é odiada e execrada pelos próprios petistas. Você consegue a proeza de ser odiada pela direita por representar o que há de pior na esquerda e de ser odiada na esquerda por atrapalhar o projeto de poder das esquerdas. Por ser uma pessoa que queima filme, que atrapalha a imagem do governo, que é inconveniente. Os ministros do governo Lula sentem-se constrangidos de participar de uma reunião do Lula com você do lado dando pitaco, se metendo onde não é chamada. Então, para ficar muito claro aqui, a senhora deveria se colocar no seu lugar. Ah, isso é machismo, é misoginia. Não. Se fosse um presidente homem casado com um outro homem, também eu faria essas mesmas críticas a homem. Se fosse uma mulher casada com um homem, faria essas mesmas críticas a um homem. Porque ele também não teria legitimidade democrática, não teria conquistado nada e seria inconveniente se tivesse as mesmas atitudes que você. Não venha se me vitimizar também falando que é só atacada por ser mulher. Não, você é atacada pelas suas atitudes. Pelas suas atitudes, não pela sua aparência física, pelo seu sexo. Estou um pouco me lixando por isso. Você é atacada pelas suas atitudes. Atitude de gente pequena, de gente mesquinha, de gente que fica ostentando a vida de luxo com dinheiro público, enquanto o povo passa fome, paga 92% e compra online, que você mentiu dizendo que não ia ter taxação. E pior, foi tão burra, mas tão burra, que disse que a taxação ia ser só para as empresas. Primeiro que é mentira. A taxação, o imposto de importação é pago pelo consumidor, não pela empresa. E segundo que ainda que fosse verdade, a empresa não ia pagar o imposto da empresa, ia repassar o custo do imposto para o consumidor final. Mas isso é óbvio para qualquer um que entenda o mínimo de economia. Mas enfim, está aí. A resposta da primeira-dama, Janja, dane-se. Muito bem, deixa ela na sua bolha, deixa ela na sua nuvem, deixa ela na sua torre de marfim. Quanto maior é o salto, quanto maior é a soberba, maior é a queda. E a queda da Janja é uma coisa que vai ser bonito de se ver.